O Natal da Peppa É véspera de Natal A Peppa e o George vão enviar suas cartas ao Papai Noel Yahoo! Aqui estão os amigos da Peppa Vamos apostar corrida! Olá! Todas as crianças estão mandando cartas para o Papai Noel Qual foi o presente que vocês pediram para o Papai Noel? Um patinete Uma espaçonave Para mim, um violão Um ratinho Uma corda de pulhar Uma corneta Uma raquete com bola O George pediu um trenzinho para ele E eu ia adorar um ioiô! É o Sr. Zebra, o carteiro Poxa vida! Hoje tem tantas cartas Essas são as nossas cartas para o Papai Noel É muito importante que o Papai Noel receba todas elas Ele mora no Polo Norte É, estou vendo Bom, se tenho que ir ao Polo Norte hoje Não posso ficar conversando Tchau! Tchau! Peppa! George! Vamos sair para comprar árvore de Natal Viva! Já estão todos prontos? Sim, papai! Então vamos lá! Esta é a loja de árvores da Dona Coelha Olá, Dona Coelha Olá, pessoal! Gostaríamos de comprar uma árvore Que tipo de árvore vocês querem? Por favor, não digam uma macieira ou uma cerejeira Porque essas eu não tenho Nós queremos uma árvore de Natal Eu tenho centenas dessas Estas são as menores Nós queremos alguma coisa maior Estas são as médias Ainda são pequenas Tem certeza, papai? Eu acho essas lindas E esta é a nossa árvore maior É perfeita Que ótimo! Eu vou pedir ao Sr. Touro para levar até o seu carro Sr. Touro! Olá, pessoal! Que árvore grande! Seu carro é grande? Ah, sim E onde está o seu carro? É este aqui Ah, o nosso carro parece bem pequeno, não é? Papai, nós temos que escolher uma árvore menor que essa Não é preciso Eu carrego ela para casa Não pode ser tão pesada Até mais tarde Até mais tarde Tchau Tchau O papai está demorando tanto Tomara que a árvore esteja bem Que barulho é esse? É o papai! Com a nossa árvore! Viva! Viva! Papai, a árvore é muito pesada? Ela é meio pesada, sim Tomara que ela caiba na nossa casa Não se preocupe Eu vou fazê-la caber A árvore é mesmo linda Obrigada por ter carregado ela até aqui, papai Não há de que, meu amor Vamos enfeitá-la, então? A Peppa coloca o enfeite prateado na árvore Ela está tão prateada O George pendura as bolas A mamãe ajeita as luzes E o papai coloca uma estrela bem no topo da árvore Pronto! Aqui na árvore tem uma estrelinha Brilha, brilha, engraçadinha Mas que canção bonitinha E todos os porquinhos no Natal fazem assim Ó Oik, 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 oik Que lindo, Peppa Agora está na hora... Espera, tem mais Oik, 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 oik Linda estrelinha Estrelinha de Natal Eu acho que já chega de cantar Vocês sabem que dia é amanhã? Dia de Natal! Bom, aqui tem um lanchinho para o Papai Noel Papai, por que será que o Papai Noel sempre desce pela chaminé? Por que ele não faz como todo mundo e usa a porta da frente? Boa pergunta, Peppa Se você ouvir, pergunte Mas o Papai Noel só aparece se vocês estiverem dormindo Vamos lá Tomara que o Sr. Zebra tenha entregado nossas cartas para o Papai Noel Tenho certeza de que ele deu O Danny quer uma espaçonave A Suzy, um patinete O Pedro, um violão Você se lembra de tudo que os seus amigos pediram? Mas é claro que eu lembro, papai É muito importante Boa noite, meus porquinhos Durmam bem George Vamos passar a noite acordados Assim a gente vai ver o Papai Noel O George está dormindo Mas eu vou passar a noite toda acordada A Peppa está dormindo O que foi isso que passou voando pela janela? E que barulho foi esse? George Tem um barulho bem alto vindo lá de cima do telhado É o Papai Noel O Papai Noel só tem mais alguns presentes para entregar A Peppa quer um iô-iô O George quer um trem Por que essas chaminés são tão pequenas? Não! O Papai Noel perdeu a lista Por que tem tanta fuligem nessas chaminés? Vejo que alguém deixou um lanchinho para mim Que delícia! George, aquele é o Papai Noel Oh, olá pessoal E quem é você, hein? Sou a Peppa E quem é esse jovem cavalheiro? É só o George É um prazer, George Esses presentes são para o George e para mim? Quem sabe? Podemos abrir agora? Tem que esperar até de manhã Olha, Papai Noel Como sabe que presente cada um vai querer ganhar? Eu tenho uma lista Mas parece que eu a perdi E só tenho mais alguns para entregar Para a Suzy, o Danny, o Pedro e também... Isso é fácil! A Suzy quer um patinete O Danny, uma espaçonave O Pedro, um violão A Emily, um ratinho A Zoe, uma raquete com bola A Candy, uma corda de pular E a Rebeca, uma corneta Obrigado, Peppa De nada, Papai Noel Certo Vou entregar os presentes que faltam O que significa que tenho que subir a abominável chaminé Papai Noel Por que você não usa a porta da frente? Pelos duendes travessos Que ótima ideia! Tchauzinho, Peppa e George Tchauzinho Feliz Natal para todos Acordem, Peppa e George É dia de Natal Papai, mamãe Nós vimos o Papai Noel ontem E ele deixou esses presentes para a gente O George ganhou um trenzinho Piuí E a Peppa ganhou O iói ó Todos os amigos da Peppa estão aqui Feliz Natal, Peppa Feliz Natal, pessoal Eu ganhei um patinete Eu ganhei uma espaçonave É um violão E é um ratinho Uma raquete com bola Uma corda de pular Uma corneta Todo mundo ganhou o que queria O Papai Noel, ele é muito esperto Bom, na verdade, fui eu Que contei pra ele o que vocês queriam Deixa de ser boba, Peppa É verdade O George e eu vimos o Papai Noel Aqui estão a vovó e o vovô Um Feliz Natal pra todos Feliz Natal Puxa, olhem que pegadas grandes E tem mais dessas pegadas no telhado Viram só? É verdade Eu disse que vi o Papai Noel Uau Feliz Natal, Peppa Você não me pega Não me pega Esse é o melhor Natal que eu já tive A cabana do Papai Noel Levante a mão Quem quer ver o Papai Noel Eu, eu, eu Nós vamos ao Polo Norte? Não tão longe, Peppa Mas o Papai Noel Mora lá no Polo Norte Por sorte Ele tem uma cabana Na feira de Natal A Peppa e o George Vieram à feira de Natal Para ver o Papai Noel Olá, pessoal Olá Todos a bordo No trem dos Zéu A camisa da cabana Do Papai Noel Suzy Que presente você vai pedir Para o Papai Noel? Olha, eu não sei O que você vai pedir, Peppa? Eu gostaria de ganhar Uma boneca que anda Fala E fecha os olhos Quando vai dormir Ah, eu vou pedir isso também Como o Papai Noel Consegue se lembrar Dos brinquedos Que todo mundo quer? Ele faz uma lista Seu trenó deve ser bem rápido Para dar a volta ao mundo Em uma noite É um super trenó Papai Noel é muito velho Ele tem centenas de anos Ele é ainda mais velho Que meu pai Cabana do Noel Ho, ho, ho Olá a todos vocês Olá, Papai Noel Vocês todos foram bons? Sim Vocês todos deixaram seus quartos arrumados? Sim E você? Ho, ho, ho É claro Agora me digam O que vocês gostariam para o Natal? Me dá uma bola de futebol, por favor E eu um xilofone Jogo de disco Um conjunto de mágica, por favor Jogo de corrida Bola saltitante Boim, boim Um trem, por favor Um trem de brinquedo Eu não quero um de brinquedo Eu quero um de verdade Um que eu possa conduzir Que tenha pessoas de verdade Ho, ho Vou ver o que posso fazer Isso é tudo, pessoal? Mas ainda nem falamos com o senhor Desculpe-me Mas qual é o seu nome? Eu sou Peppa Pig Nós já nos vimos antes Ah, sim Bom ver você de novo, Peppa O que você gostaria para o Natal? Eu gostaria de uma boneca que anda Que fala E que fecha os olhos quando vai dormir Tá bom? Por favor Ah, a mesma pra mim Por favor Muito bem O senhor sabe onde eu moro, não é? Ah, sim Quantos anos você tem? Ho, ho Eu tenho centenas de anos de idade Eu não disse Não se esqueçam de deixar para mim um pedaço de torta e... Uma bebida Nós já sabemos E uma cenoura para as renas, não é? Ho, ho A Peppa e sua família estão voltando da feira de Natal Papai, por que nós temos que colocar as malas no carro? Nós vamos passar o Natal na casa do vovô e da vovó Ah, mas o Papai Noel não saberá onde nós estamos Não se preocupe, Peppa O Papai Noel sabe de tudo Vovô Pig, está quase na hora do Natal Sim, e eu tenho um trabalho muito importante para vocês Misturem o pudim de Natal e façam um pedido A Peppa e o George estão fazendo um pedido Toro de corrida Oh, não me diga o que é Aqui está a torta e a bebida para o Papai Noel E a cenoura para as renas, não é? Quem pode ser a esta hora da noite? Não estamos comprando nada Um Feliz Natal, muito amor e muita paz Que farol bonito A neve está caindo Natal, Feliz Natal Oh, Feliz Natal É hora de dormir para Peppa e o George Esse era o meu quarto quando eu era pequenininha O Papai Noel sabe onde o vovô e a vovó moram Não é, mamãe? Ah, sim, ele já esteve aqui muitas vezes Boa noite, Peppa Boa noite, George A Peppa e o George adormeceram Quando eles acordarem, vai ser o dia de Natal A visita do Papai Noel É bem cedo na manhã de Natal Peppa e sua família estão na casa do vovô e da vovó Pig George, acorda O Papai Noel veio Bolinhas de sabão Quadrinhos e tangerinas Mamãe, Papai, é Natal! O quê? É muito cedo, Peppa Vão e digam Feliz Natal para o vovô e a vovó Vovó, vovó! Não entre em pânico, toda a tripulação nunca vence Já é Natal! Mas são três horas da manhã Mas o Papai Noel veio Nós podemos ver se ele ainda está aqui? Não, o Papai Noel não está aqui Olha, a cenoura, a bebida e a torta se foram Ele só deixou migalhas É, o Papai Noel gosta de uma boa torta E tem grandes presentes debaixo da árvore Eu pedi uma boneca ao Papai Noel Será que podemos abrir agora? Vamos abrir os grandes presentes após o lanche de Natal Ah, que bom! Peppa e sua família estão tendo um lanche de Natal Vamos puxar os biscoitos Que legal, tem chapéus dentro E línguas de sogra E piadas O que balança no céu? Eu não sei Geleicóptero Hum, esse pudim de Natal está delicioso Peppa e George ajudaram a fazer Nós misturamos Você fez um pedido, Peppa? Sim, eu pedi uma Não diga Vamos abrir os presentes Oba! Esse aqui é para o George É um carro de corrida Isso parece um pouco complicado Ah, deixa eu ver Esse aqui fica aqui E esse aqui E esse aqui vai ficar aqui Apostando corrida Preparar Apontar Vai! Hum Papai e o Pug Estão gostando de brincar de carro de corrida Esse não é o presente do George? Eu acho que o George está bem feliz brincando com a caixa Esse é o seu presente, Papai Pig Ah, meias E eu tenho meias 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 Então, o último presente deve ser para... Para mim Eu pedi ao Papai Nelma, a boneca que anda, fala e fecha os olhos quando vai dormir Ah, ao piste Ao piste Esse é o presente da Poli e Papagaio Mas esse presente foi o último Papai Nelma se esqueceu de mim Alô? Eu posso falar com a Peppa, por favor? Peppa, é a Suzy Ovelha Olá, Suzy Você ganhou sua boneca? Não Eu ganhei a minha Ela chora e ela ri Ah, ela também fecha os olhos Papai Nelma, a sua mãe Papai Nelma, te deu a minha boneca? Não, nada disso O cartão diz É para a Suzy Então, Papai Nelma se esqueceu de mim Ho, ho, ho Papai Nelma está a caminho de casa Essa foi a última entrega de brinquedo do ano Oh, mas o que é isso que está no fundo do saco? Papai Nelma não pode ter esquecido você Eu fui uma boa parquinha Não fui, mamãe Ho, ho, ho Noel! Ah, olá Olha, ele desceu A nossa chaminé É claro que desceu, vovó Aqui está o seu presente, Peppa Desculpe pelo atraso Minha boneca Minha boneca Obrigada, Papai Noel Gostaria de um pouco de pudim? George e eu misturamos e fizemos pedidos Hum, delícia E eu pedi que o Papai Noel viesse nos visitar na noite de Natal E o senhor veio Ho, ho, ho O presente de Natal do vovô Pig É a noite de véspera de Natal na casa da Peppa Peppa e George estão dormindo Mamãe e papai estão dormindo A vovó e o vovô estão aqui também E eles estão dormindo Quem é aqui? Ho, ho, ho É o Papai Noel Esta é minha última entrega Mas por que será que eles precisam fazer chaminés tão pequenas? O Papai Noel está colocando presentes perto da árvore de Natal É bem cedinho pela manhã Vamos, George! Mamãe, papai, acordem! É Natal! Natal! Peraí, crianças, mas já? Vovó, vovó! O que foi? Já é dia de Natal! Imagino que o dia esteja quase amanhecendo Peppa e George estão animados com o Natal Todo mundo está animado com o Natal Olha! O Papai Noel trouxe esses presentes pra gente George ganhou um barco de brinquedo Peppa ganhou um foguete Zum, zum! Pra quem é esse presente grandão aqui? Está escrito vovô Pig? Abre logo, vovô! Ho, ho, ho Justamente o que eu queria É um drone Eu não gosto muito da palavra drone Eu prefiro chamar isso de quadricóptero O que ele faz, vovô? Vejam isso O drone sai voando E eu posso ver o que ele está vendo Pelo controle remoto Vamos ver o que ele sabe fazer Ele parece uma abelhinha voando no céu Zum, zum! Quanto tempo dura a bateria dele? Eu não sei Mas quando a bateria fica fraca Ele voa direto para casa sozinho Bem inteligente No momento ele pensa que a casa dele é o Polo Norte Porque é lá que mora o Papai Noel, não é, vovô? Exatamente Talvez seja melhor mudar o endereço de casa antes de brincar com ele, vovô Ah, vai ter tempo de sobra para isso, vovô Piggy Esta é a Senhora Pata Olá, Senhora Pata Olá, sou eu, Peppa Que barulho é esse? Significa que a bateria está ficando fraca Aí vem ele Sim, direto para casa Sim, Peppa E a casa é no Polo Norte Ah, sim Acho que eu devia ter mudado isso Agora o drone está voando até o Polo Norte O que você está fazendo aqui de volta? Peppa e sua família estão no Almoço de Natal Não fica triste por ter perdido seu presente, vovô Bem, foi divertido enquanto durou Olha, é o Papai Noel Bem na nossa porta Sim, eu decidi não entrar pela chaminé dessa vez Eu tinha esse grande presente para entregar de novo Seu quadricóptero Seu quadricóptero O vovô Piggy adora seu drone Todo mundo adora drones Desisto a todos Um Feliz Natal Papai Noel Está chegando o Natal Peppa e seus amigos estão na escolinha Crianças, nós vamos apresentar uma peça de Natal Olá! Denny será o Papai Noel Ho, ho, ho O Andy Lobo pode ser uma duende Que legal! Eu posso ser uma fadinha do Natal? Peppa será a fadinha do Natal Eu quero ser a enfermeira Eu acho que não existe enfermeira no Natal, Suzy Mas e se alguém ficar doente? Bem pensado Suzy vai ser a enfermeira do Natal Eu quero ser um floco de neve Está bem Agora, quero que todos ensaiem seus papéis Este é o dia seguinte Peppa e sua família estão no supermercado Papai! Olha! É o Papai Noel! Por que você não vai até lá e diz olá? Papai Noel? Sou eu! Peppa Piggy! Olá, Peppa! Você está animada para o Natal? Sim! Nós vamos fazer uma peça de Natal Eu sou a fada Suzy é a enfermeira E o Denny é o senhor Ho, ho, ho O senhor vai assistir nossa peça? Oh, eu sempre fico bastante ocupado nesta época do ano Por favor Farei todo o possível Peppa e seus amigos estão preparando a decoração de Natal O Papai Noel vai vir aqui ver nossa peça Como você sabe? Encontrei com ele no supermercado Encontrei com ele no mercado de plantas Mas ele não me falou nada Encontrei ele no shopping center E ele não me falou nada Peppa e sua família foram até a loja de árvores de Natal Olha! É o Papai Noel de novo! Olá! E quem é essa mocinha? Peppa! Não pode ter esquecido Esquecido? Não, 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 não Que bom! Então, o senhor vai ver a nossa peça? Peça? A nossa peça de Natal! É claro! Eu farei todo o possível para ir Ah, que bom! Chegou a hora da peça de Natal Todos os pais vieram assistir Estão prontas para começar, crianças? Não podemos começar! O Papai Noel ainda não chegou Ele disse que poderia estar bastante ocupado para vir aqui hoje, Peppa É mesmo? Mas veja, seus pais estão aqui O show deve continuar! Neve, neve é o que amamos Brincar na neve é o que mais gostamos Enquanto ela cai, nós todos brincamos Neve, neve, neve Olá! Eu sou a Fadinha do Natal! Ho, ho, ho! Eu sou o Papai Noel! Eu sou a enfermeira do Natal E tenho que checar se você está bem Diga a... Você está bem? Pode ir! Maravilhoso! Ho, ho, ho! É o Papai Noel! O senhor veio ver a nossa peça, Papai Noel! E foi muito bom! Você viaja mesmo pelo mundo inteiro na noite de Natal? Sim! Como você faz isso? Com o meu trenó mágico e minhas renas Uau! Podemos ver o seu trenó? Bem, é... Sei que o Papai Noel está muito ocupado para mostrar seu trenó É verdade, eu estou muito ocupado Mas é claro que podem ver meu trenó Vamos lá fora, pessoal! Uau! Ele é muito lindo! E como é andar de trenó? Subam! Eu vou lhes mostrar Por que não? Uma voltinha pelo estacionamento Segure firme, pessoal! Preparar! Apontar! Foi! Isso é incrível! Ai, minha nossa! Estamos voando! Podemos ir mais rápido? Segurem firme! Foi! Vamos dar um giro total Isso foi demais! Sim! Feliz Natal para todos vocês! Ho, ho, ho! O show de Natal do Sr. Batata É época de Natal E a Peppa e sua escolinha vão ao teatro Ver o show de Natal do Sr. Batata Aqui estamos! Olhem! Olhem só! É o Natal da família vegetal! Sr. Batata! Senhora cenoura! Doce mirtilo! E um brotinho! Aqui estão seus ingressos Achem um assento com seu número nele Aqui está meu assento Número 5 6 7 8 9 10 Mais rápido, crianças! O show está prestes a começar! Ah, Madame Gazela Eu preciso ir ao banheiro Ah, Pedro! Desculpa Ah, desculpa Obrigado Rapidamente, Pedro Eu nunca estive no teatro antes É emocionante, não é mesmo? Desculpa Ah, obrigado Shhh! Crianças, fiquem quietos agora Que música é essa? O show está começando Oh! Desculpe, pessoal Não é o início do show É o telefone da Madame Gazela tocando Uau! De quem é esse telefone? Olha só, pessoal O show está começando Sejam bem-vindos ao show de Natal do Sr. Batata Onde a magia dos vegetais nunca acaba Uuuuuh! Olá, crianças! Eu sou o Sr. Batata Essa é a Senhora Cenoura Aqui está o Mirtilo E esse aqui é o vegetal favorito de Natal de todo mundo O Brotinho O Brotinho Mas, pra onde o Brotinho foi? Brotinho Onde está você? Ele está perdido Vocês nos ajudam a encontrá-lo, meninos e meninas Sim! Se vocês o virem, meninos e meninas Gritem Lá está o Brotinho Lá está o Brotinho Isso mesmo! Quando vocês o virem, gritem bem assim Ele está ali! Ele está atrás de vocês! Onde? Aí! Ele está atrás de vocês! Eu não consigo vê-lo Eles não são muito bons em procurar, não é? Pô! Aí está você, seu Brotinho levado Eu sou a Cenoura Vada Mágica Olhem, crianças! Eu posso voar! Tenho uma corda levantando ela Eu posso lhe conceder um desejo O que você deseja? Eu desejo ter uma árvore de Natal Seu desejo é uma ordem Agora nós podemos cantar nossa canção de Natal Vocês gostariam de ouvir, meninos e meninas? Sim! Doce Brotinho na árvore de Natal Batatas, cenouras e mirtilo Que legal! Todos juntos comemorando um Natal especial E a magia do Natal é mais que sensacional Esse é o fim Adeus, crianças e um Feliz Natal Feliz Natal para todos! Isso foi um pouco rápido Esperem! Tem mais uma surpresinha pra vocês! Uma pessoa muito importante Veio aqui visitar todos vocês Ho, 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 ho Conseguem adivinhar quem é? Ho, ho, ho É a rainha! É o Papai Noel! Viva! Olá, crianças! Vocês foram bons? Sim! Todos vocês escovaram seus dentes? Sim! Vocês deixaram o quarto arrumado? Não! Maravilha! Ho, ho, ho Feliz Natal! Agora, vamos todos cantar nossa canção de Natal! Sim! Patinação no gelo Hoje a Peppa e sua família vão patinar no gelo Vai ser divertido! É a primeira vez que a Peppa e o George vão patinar Olha, George, você não vai saber patinar muito bem Então, faz tudo o que eu fizer, tá bom? Eu tenho certeza de que todos nós vamos patinar bem Sim! Especialmente eu! Primeiro, precisamos dos patins No rinque de patinação, todos usam patins Olá, coelha! Olá, mamãe Piggy! Queremos alugar uns patins, por favor Prontinho! Obrigada! Divirtam-se! Aqui estão a Suzy, a Rebeca, o Dany, a Zoe, a Candy, a Emily e o Pedro Os amigos da Peppa patinam muito bem A Peppa também quer patinar Olá, pessoal! Olá, Peppa! É a primeira vez que você patina, Peppa? Sim! Você quer que eu mostre como é? Não, obrigada, Suzy Tenho certeza que já sei como é Tá bom, vamos lá Isso é impossível! Eu não quero patinar no gelo nunca mais Não se preocupe, Peppa Todo mundo cai quando está patinando Até eu mesmo caio Olhe só pra mim Eu vou andar e... Puxa! Papai bobinho George, por um acaso quer patinar? O George nunca patinou e ele está um pouco preocupado Eu fico com o George enquanto você ensina a Peppa a patinar Patinar é fácil, Peppa É só empurrar com seu pé e deslizar Empurra, empurra, desliza Viu? Empurra, empurra, desliza Empurra, empurra, desliza Isso é muito fácil Agora eu acho que posso fazer sozinha, mamãe Empurra, empurra, desliza Empurra, empurra, desliza Muito bem, Peppa Olha pra mim Eu estou patinando A Peppa está indo muito bem É, sou uma ótima professora Mais devagar, Peppa Ou vai esbarrar em alguém Não se preocupe, mamãe Porque eu já sei patinar muito bem Ah, cadê o freio? Puxa vida, esqueci de ensinar a Peppa a parar Ah, não sei parar Cuidado! A mamãe te ensinou a patinar E o papai te ensinou a cair Sim, e eu já sei cair muito bem, papai George Você também quer aprender a patinar? Não Vamos, George É divertido Eu te ensino Primeiro você tem que... George, volta aqui Eu estou te ensinando a patinar no gelo Mas que surpresa O George patina muito bem Uau! Olha o George! Uuuuuh! Muito bem, George Agora você tem que aprender a parar os patins Muito bem, George Você é fabuloso, George Sim, você foi muito bem, George Para a primeira lição Vamos, vamos patinar mais Vamos! A Peppa e o George adoram patinar no gelo Todos adoram patinar no gelo A mamãe e o papai me ensinaram patinar no gelo Mas eu ensinei ao George Neve A Peppa e o George estão muito animados hoje Está nevando lá fora Mamãe, a gente pode ir brincar na neve? Sim, mas está muito frio lá fora Então tem que se agasalhar Viva! E não se esqueçam de botar o chapéu, o cachecol e as luvas Está fazendo muito frio lá fora A Peppa e o George tem que botar seus chapéus Seus cachecóis E suas luvas Vem, George! A Peppa e o George estão deixando pegadas na neve A Peppa e o George adoram deixar pegadas na neve Hum, puxa Não tem graça nenhuma George, vamos brincar de bola de neve A Peppa fez uma bola de neve A Peppa e o George estão se divertindo muito George, volte aqui, seu porquinho Puxa, acho que esse jogo está ficando um pouco violento demais Me desculpe, George George, vamos fazer um boneco de neve A Peppa e o George estão fazendo um boneco de neve Primeiro eles fazem o corpo George, esse é o corpo do boneco Agora eles fazem a cabeça do boneco de neve Agora ele precisa de braços, olhos e uma boca O George achou uns gravetos para os braços do boneco de neve A Peppa achou umas pedras para os olhos e a boca do boneco de neve Esse é o rosto dele Agora o boneco precisa de um nariz A Peppa pegou uma cenoura para fazer o nariz do boneco de neve O boneco de neve parece bastante feliz Mas talvez ele esteja com frio O boneco tem que ter roupas Para ficar quentinho O George achou umas roupas para manter o boneco de neve aquecido O boneco de neve está usando chapéu Cachecol E luvas Mamãe, papai Venham ver A mamãe está usando seu chapéu Seu cachecol E suas luvas Este é o melhor e mais bonito boneco de neve que eu já vi O papai parece estar com muito frio Ele não está usando seu chapéu, seu cachecol e suas luvas Papai, por que você não está usando seu chapéu, seu cachecol e suas luvas? Eu não sei onde estão Não consigo achar em lugar algum Eu acho que sei onde estão o chapéu, o cachecol e as luvas do papai O chapéu, o cachecol e as luvas do papai estão no boneco de neve A montanha nevada É um lindo dia de neve Olá pessoal Olá Peppa A Peppa e seus amigos vieram para as montanhas para esquiar Vejo vocês no topo Vamos lá Você consegue ir O carro não consegue subir a montanha A neve é muito profunda Vocês têm que pegar o teleférico O teleférico está levando todos para o topo da montanha nevada Isso parece um pouco alto O papai Pig não gosta de altura Isso é muito divertido Ah sim, muito divertido Estou no ar, estou subindo E a neve está caindo Vão do alto na cadeira Vão do alto é uma brincadeira O teleférico alcançou o topo da montanha nevada Papai está andando e falando como o boneco de neve Esquis, esquis Peguem seus esquis aqui Olá Dona Coelha Esquis para dois adultos e duas crianças, por favor Aqui está Madame Gazela é a professora de esqui Madame Gazela Vamos esquiar todo o caminho até a parte de baixo da montanha? Oh oh Hoje não, Danny Acho que por enquanto vamos ficar com a pista bebê As crianças estão aprendendo a esquiar na pequena pista Para começar, empurrem lentamente com seus bastões Para parar, juntem as pontas dos seus esquis Esquiar é divertido Vamos voltar e fazer de novo Subir o declive sobre os esquis não é fácil Para subir o declive, vocês têm que andar de lado como caranguejos Todos andando de lado como um caranguejo Madame Gazela Podemos ver a senhora esqui a agora? Ah, eu não sei Por favor Muito bem Isso foi incrível É, e eu fui a campeã do mundo de esqui Ganhei essa taça E agora, que papai e mamãe gostaria de tentar? Eu gostaria Tem certeza, mamãe Pig? Você não esquia há muitos anos Isso é como andar de bicicleta, papai Pig Você nunca esquece Aqui é a pista de bebê, mamãe Pig Eu acho que sou um pouco crescida para a pista bebê Aonde esse caminho vai dar? Ah! Todos levam à base da montanha! Olha, gente Minha mamãe está esquiando montanha abaixo Ah! Onde estão os freios? Ela não consegue parar Temos que alcançá-la Ah! Cuidado! A mamãe Pig está esquiando ao longo da estrada Não! Todo mundo está no ônibus perseguindo a mamãe Pig Uau! A minha mamãe está esquiando super rápido Ah! 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 Mamãe deu uma campanhota Essa foi uma esquiada fantástica A mamãe Pig está passando de esqui pelas lojas Ah! Como é que eu vou parar? Puxa, Vi Um boneco de neve que anda e fala Não! É só minha mamãe Eu nunca vi alguém esquiando tão bem assim Essa taça pertence a você Obrigada Minha mamãe é a melhor esquiadora do mundo todo Sol, mar e neve É hora de dormir para Peppa e o George Atenção! Amanhã nós vamos fazer uma viagem de ônibus até a praia Podemos fazer um castelo de areia Eu quero dar um mergulho Eu também A previsão do tempo está dizendo que vai fazer sol Boa noite, Peppa Boa noite, George Está começando a nevar Está de manhã Iupi! Está sol Oh! Neve! Muita neve caiu durante a noite Neve, mamãe! Neve, papai! Neve, neve, neve! O quê? Nós ainda vamos ao litoral, papai, não vamos? Bem, então vamos ver quanta neve tem Oh! Onde o papai foi? É um boneco de neve que anda! Estou com frio É um boneco de neve que anda e fala Ah, na verdade é só o papai Pobre papai, vamos aquecê-lo Mamãe Pig, Peppa e George Estão aquecendo o papai Pig Esfregando ele com toalhas Assim está melhor Agora nós podemos ir à praia, mamãe Mas e quanto à neve? Eu acho que o ônibus não vai circular hoje Ah! O ônibus da Dona Coelha está chegando na casa da Peppa Minha nossa! Como você conseguiu passar por toda essa neve? Com o grande removedor de neve O removedor de neve empurra a neve para fora do meu amigo Olá, pessoal! Olá, Peppa! Todos os amigos da Peppa estão indo para a praia também Próxima parada, a praia! Legal! O Senhor Touro e seus amigos estão jogando cascalho na estrada para derreter a neve Olá, Senhor Touro! Olá, Dona Coelha! Isso nos levou a noite toda Mas a estrada está limpa por todo o caminho até a praia Isso é bom! Nós estamos indo para a praia Gostaria de vir junto? Não! Obrigado, Dona Coelha! Temos mais cascalhos para colocar nas estradas! Tchau, Senhor Touro! Tchau! Tenha um ótimo dia na praia! Vamos passar o dia na praia e brincar Castelo de areia, muito sol e mar Vamos passar o dia na praia e brincar Sorvete em onda, neia e mar Aqui estamos nós na praia! A praia está coberta de neve Esse mar parece frio Eu estava ansiosa para dar um mergulho Você ainda pode? O mar não está congelado Vamos lá, meninas! O que estão esperando? Ah, eu não posso nadar porque torci meu tornozelo E eu acho que posso ter uma tosse Venha, mamãe Pig! O mar está ótimo! Tem certeza de que está ótimo? É claro! O mar está maravilhoso hoje! Então tudo bem A mamãe Pig vai dar um mergulho Está frio aí, mamãe? Está um pouquinho frio Sempre fica frio quando você acaba de entrar Se continuar se mexendo, vai aquecer Tá bom, vou continuar me mexendo Mamãe Pig saiu do mar Nós vamos secar você A Peppa, o George e o Papai Pig Aquecem a mamãe esfregando ela com toalhas Ah, se está melhor Você vai dar um mergulho, Papai Pig? Hoje, talvez não Quem quer um sorvete? Todos gostam de sorvete na praia Eu queria fazer um castelo de areia Mas não vai dar porque a praia está coberta de neve Podemos fazer um castelo de neve Primeiro, enchemos os baldes com neve Viramos o balde de cabeça para baixo Damos uma batidinha nele E alakazam, um castelo de neve Castelo de neve Eu adoro praia Eu adoro a neve Eu adoro muito a praia e a neve Jogos de inverno Hoje, Peppa e sua família estão esquiando na montanha nevada Para que lado devemos ir? Um lado da montanha tem uma ladeira bem suave O outro lado é muito, muito íngreme Com certeza eu não vou descer pelo lado íngreme como eu fiz da última vez Sim, aquilo foi realmente espetacular Ano passado, a mamãe Pig esquiou na montanha baixa Passou pelas lojas E foi até a casa E ela ganhou a taça dos jogos de inverno Você esquiou muito bem, mamãe Sim Bom, na verdade, eu não queria fazer aquilo Então não vai acontecer de novo Muito bem Vamos por aqui, então Papai, mamãe, Peppa e George estão esquiando pela ladeira suave Aí estão os amigos do George Richard, Edmund, Zuzu e Zaza George e seus amigos estão esquiando juntos Como uma lagarta bem comprida Olá, Peppa É a Suzy Ovelha Olá, Suzy Eu adoro essa parte Porque ela é cheia de sobe e desce Sobe e desce, uuuu Aí está a Mandy Rato Ela tem um molho esqui Olá Olá, Mandy Olha como eu vou Aí está o Danny Ele está em um snowboard Olá, pessoal Oi, Danny Olha só como eu salto Uau, vocês estão esquiando muito bem É, vocês são quase tão bons quanto a mamãe e eu Senhor Pig, qual é a sua melhor manobra de esqui? Você sabe andar de costas? Andar de costas? Ora, eu acho que isso é impossível Sim, eu acho que ninguém consegue esquiar de costas Todo mundo chegou ao final da adeira Isso foi muito legal De novo, de novo Isso, vamos pegar o teleférico para subir Esse é o teleférico Ele leva todo mundo para o topo de novo Esquiar na montanha É a minha coisa favorita no mundo inteirinho Mandy, eu pensei que sua coisa favorita era queijo Ah, sim Queijo também é bom Todo mundo está de volta ao topo da montanha elevada Agora vamos descer a esquina de novo Opa, vamos lá Ah, parem Esperem aí só um pouquinho Já que estamos todos juntos É uma ótima chance de tirarmos uma foto Mas mamãe A gente quer descer a ladeira de novo Ah, não vai demorar nadinha Todo mundo fica bem juntinho Para eu poder ver todos na foto Maravilha Só preciso afastar um pouquinho Para pegar todo mundo Ah, mamãe Pig Você sabe que está na beira da montanha, não é? Sei, sei, está ótimo Estou quase vendo todo mundo agora Isso Sorrisão, pessoal Lá vai ela de novo A mamãe Pig está descendo a montanha de costas Ah, pessoal Há um resgate Não se preocupe, mamãe Pig Estamos bem atrás de você Mamãe Pig está passando pelas lojas até chegar em casa A mamãe vai bater na casa de novo Eu nunca mais vou parar E foi até a escolinha Oh, é a mamãe Pig A mamãe veio esquiando até aqui De costas De costas? Isso é uma manobra incrível Aqui está a taça dos jogos de inverno De novo Obrigada Minha mamãe é a melhor esquiadora do mundo Peppa adora os jogos de inverno Todo mundo adora os jogos de inverno Um dia gelado Hoje está fazendo muito frio A Peppa e o George estão de chapéu, cachecol, casaco, luva e bota Olha, George As árvores estão sem folhas No inverno, as árvores perdem as folhas A Peppa e o George encontraram uma poça de lama A Peppa e o George adoram ficar pulando em poças de lama Primeiro eu Está tão frio que a poça congelou Ela está muito escorregadia Isso não tem graça Aqui estão a mamãe e o papai Que ótimo Uma poça de lama O papai adora ficar pulando em poças de lama Espera, papai Foi por pouco Ainda bem que eu tenho muito equilíbrio Papai As poças estão congeladas Não podemos pular nelas Tudo bem Vamos dar pão para os patos Viva! A Peppa e o George adoram dar pão para os patos Olá, patos Trouxemos pão para vocês Os patos gostam de pão Está tão frio que o lago congelou O gelo é muito escorregadinho Desculpa por ter rido, dona Pata Mas foi engraçado Está começando a nevar Neve! A Peppa e a Peppa e a Peppa e o George adoram a neve George, vamos pegar flocos de neve? A Peppa e o George estão pegando flocos de neve O George pegou um floco de neve A Peppa pegou um floco de neve Aqui está a Suzy em seu tobogã Olá, Peppa Uau! Isso deve ser divertido Todo mundo está deslizando na montanha Lá tem muita neve Vocês querem subir a montanha para vê-los deslizando? Sim, por favor Os amigos da Peppa estão deslizando de tobogã na montanha Ui! Yahoo! Ah, puxa O George escorregou na montanha Você está engraçado, George O George não achou nada engraçado É muito fácil escorregar na montanha Acho que eu vou carregar o George Papai, me carrega também Está bem, Peppa Tome muito cuidado para não escorregar, hein, papai? Não se preocupe, mamãe Lembre-se, eu tenho muito equilíbrio Vamos apostar corrida Sim! Prontos? Então, já! Ui! Chegamos Aqui é o topo da montanha Tome muito cuidado para não escorregar, papai Eu não vou escorre... O papai parece um tobogã muito grande Nós vamos ganhar a corrida Viva! A Peppa e o George foram os vencedores Muito bem, Peppa! Vocês viram só? O meu pai é um tobogã maravilhoso Não teve graça Acho que tem um pouco de graça sim, papai Acho que teve graça mesmo Natal com a Kylie Canguru Peppa e sua família estão indo visitar a Kylie Canguru na Austrália Mal posso esperar para ver a Kylie Sim, nós vamos passar um Natal maravilhoso hospedados com a família da Kylie Avisou que estamos indo para lá, não é mesmo, papai Pig? Não, pensei que você avisaria Bom, vai ser uma boa surpresa para eles É manhã de Natal Peppa e sua família já chegaram à casa de Kylie Olá, senhor Canguru Puxa vida, são vocês de novo E nós viemos passar o Natal com vocês Mas que surpresa agradável Aí estão a senhora Canguru, Joey e Kylie Peppa! Feliz Natal para você, Kylie Feliz Natal, amiga Peppa e Kylie são ótimas amigas Bom, não podiam ter chegado em melhor hora Estamos indo à praia À praia? No dia de Natal? Sim, é sempre quente aqui na época de Natal Todo mundo pronto? Sim! Então vamos lá Olhem, o senhor Wallaby está aqui Olá, senhor Wallaby Mas que maravilha! São os nossos amigos de muito longe Feliz Natal! Feliz Natal, Peppa O que o senhor está fazendo? Eu estou preparando a churrasqueira Para poder fazer o almoço de Natal Vamos ter milho assado Oba! Todo mundo gosta de milho assado Passar o Natal na praia é demais A única coisa melhor do que isso Seria passar na neve Ah, mas aqui é Austrália, amigo Aqui nunca tem neve no Natal Peppa, sempre tem neve no seu Natal? Sim, sempre tem neve no meu Natal Eu nunca vi neve de verdade Como ela é? Hum, a neve é gelada E também é fofinha E quando a gente anda na neve Ela faz croc-croc A neve parece ser muito legal O que mais dá para fazer com ela? Um boneco de neve A gente usa gravetos para os braços Pedras para os olhos e a boca E uma cenoura para o nariz Também fazemos isso na praia Mas só que com areia no lugar da neve O quê? Usamos areia para fazer o corpo e a cabeça Gravetos para os braços Seixos para os olhos e a boca E uma espiga de milho para o nariz Legal! O que poderia ser mais natalino do que isso? Feliz Natal para todos! Feliz Natal para todos! Eu trouxe muitos presentes Obrigada! Peppa ganhou uma pazinha George ganhou um balde Agora a gente pode fazer um castelo de areia No dia de Natal! Tcharam! Joey ganhou uma bolinha Boi, boi! E Kylie ganhou É um... é um... O que é isso aqui? É um globo de neve, Kylie É! Tem que agitar para fazer nevar Está nevando! O globo de neve está cheio de neve caindo suavemente Ah, legal! Que coisa linda de ver! Neve! Eu tenho minha própria neve! E esta foi a minha última entrega de presentes deste ano Agora eu posso tirar as minhas botas e relaxar E andar no mar no dia de Natal Sim! O que poderia ser melhor? Eu gosto de andar no mar Os milhos já estão prontos! Podem se servir! Que delícia! Ai, passar o Natal na praia é tão bom! Kylie Canguru adora passar o Natal na praia Todo mundo adora passar o Natal na praia Uhul!